O WhatsApp hoje tem mais de 2 bilhões de usuários em todo o planeta Terra. Mano, é muita coisa. Os usuários médios do WhatsApp, eles gastam... Imagina assim, uma média, tá? Isso aí a ferramenta tem. Gastam em torno de 40 minutos por dia. 40 minutos. Quanto tempo você acha que esses caras gastam no status? Olhando a vida alheia ou algo que interessa? Presta atenção. A verdade que eu vou te falar, cara. Isso é um oceano azul pra você fazer negócio com os seus clientes. Uma dica eu deixo aqui pra você. O status do WhatsApp é a melhor ferramenta de propaganda pra você, sabe? Divulgar seus produtos. A melhor. Então, se você quer fazer 20 mil reais por mês, quem sabe até mais, a dica que eu te dou é... Comece a olhar com outros olhos pra essa ferramenta. Anota isso. Existem dois tipos de palavras pra você postar. Dois tipos de sequência de palavras pra você postar. Dois tipos de frases que você pode montar pra você colocar as fotos dos seus produtos, os vídeos. Às vezes, nenhuma foto, nada. Só o texto mesmo. As palavras que vendem e as palavras que não vendem. Por onde começar uma postagem que chama a atenção dos seus clientes e gera vendas? Segue esses quatro passos. O passo número um. O passo número um são as palavras que despertam a atenção. Anota aí. Não são palavras que fazem o cara achar que você tá querendo vender. Cara, não é dar bom dia. Não é falar que você tá feliz, tá triste. É coisa que chama a atenção sobre o que vai vir. Então, você não faz uma postagem de uma coisa, outra de outra, outra de outra, outra de um produto, um exemplo. Você não posta maquiagem numa foto, depois perfume. Tá triste. Tá triste. Tchau. 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 O que é isso?